E nesta quinta-feira foi aprovada no Senado por unanimidade e vai à sanção presidencial a medida provisória do Auxílio Brasil. O novo programa social de transferência de renda do governo federal simplifica benefícios, aumenta os valores para as linhas de pobreza e de extrema pobreza e deve promover o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes por meio de apoio financeiro às famílias. Também nesta quinta-feira o Senado concluiu o segundo turno de votação da proposta de emenda à Constituição, a PEC dos Precatórios. A proposta abre um espaço de 106 bilhões de reais no teto de gastos do ano que vem. A PEC vai permitir o pagamento do Auxílio Brasil no valor de 400 reais para 17 milhões de famílias de baixa renda no país. Como houve mudanças no texto aprovado pelos senadores, a proposta vai voltar para análise e votação na Câmara dos Deputados.